Fala galera, aqui é o Vagabros, mano, finalmente lançou então o próximo capítulo do Fortnite O capítulo 2, temporada 1, tá na mão Olhem só que lobby, olhem a diferença de design, mudou bastante Então nesse vídeo eu vou comprar o passe de batalha e mostrar todos os itens desse passe aqui pra vocês, ok? E lembrando tá, quem quiser comprar o passe me apoiando, pode estar participando de um sorteio de 27 mil ebugs Além disso, é claro, vai estar ajudando demais o canal, todos os que quiserem me ajudar, vou ficar muito feliz de verdade Enfim, eu vou aqui no passe de batalha, aqui já mudou algumas coisas, né, obter agora Beleza, obter agora, sem muito, ó, 950 ebugs, então o preço é normal desse passe de batalha, é uma coisa boa, né? Não vai ter nada diferente Vamos ver aqui até 12 de dezembro, então a temporada Comprar o passe, sem mistério Então comprei o passe de batalha dessa temporada Passe de batalha desbloqueado Vamos ver, vou ser que são nível 2 Equipar Ó, eu ganhei a skin do Turco X Contra Corrente Fisgue sua... Ah, é um pescador, né, no caso, por conta da pesca lançada E também a skin da Jornada X Perigo Ó, essa skin é massa, velho, essa skin eu curti demais Vou fechar aqui Pra ver todos os itens aqui, vamos ver as duas skins que eu acabei de falar Aqui tem um spray Uma mochila Caixa de pesca Mudou bastante, né, o design aqui pra olhar Vamos ver aqui Uma tela de carregamento, sem V-Bucks, na categoria 5 Tem passe livre ou não tem? Olha, eu tô na dúvida se tem ou não passe livre, agora realmente eu fiquei curioso Aqui tem um gesto, respeite a paz, que apareceu no trailer, né, aí do paz de batalha Um emoticon de um balão Aqui tem um envelopamento do contratante Ver recomp... Ah, dá pra ver aqui embaixo Melhor ver por aqui Aqui tem o estandarte, ícone da pesca, né, no caso Aqui tem uma picareta de anzoreta Nossa, onde é que eu cliquei, mano? Eu cliquei em algum lugar? Ah, eu cliquei duas vezes, dá pra ver os estilos Nossa, olha que da hora Agora mostra os itens do conjunto, ó A skin, a mochila, o envelopamento e as a delta Que provavelmente é do passe também E aqui os estilos da picareta, ó Ah, isso é da hora, hein Isso é da hora Aqui tem um spray, em comum Mas sem V-Bucks Tela de carregamento Ó, opa Ó a skin de natal, hein Que vai aparecer nessa temporada, provavelmente No final dela Ou na próxima só, né Aqui tem o Maza Delta Que eu acabei de mencionar, né Do pescador Aqui tem um emoticon do Gloop GG Um gesto, toca aqui Ah, esse é o gesto, então Que você pode tocar num amigo Ou num oponente, enfim Interagir, né, com aí as pessoas da partida Um ícone de estandarte Uma música, vamos ver É um rock, então, né O Arrasa Tempestade Agora a música do lobby Aqui tem V-Bucks Aqui tem uma skin Do Gluposo X-Lodoso Ah, é todas tem esse X Será que é tipo Como se fosse Versos, tá ligado? Não sei Não entendi muito bem E tem dois estilos, né O estilo vermelho Que é esse aqui Que ele tá Esse que é o cara feliz Esse que é o cara triste Por isso que é Gluposo X-Lodoso Agora eu entendi Aqui tem os itens do conjunto Vamos ver Aqui tem uma tela de descargamento Do Caveirão Então Confirmado O Caveirão vai retornar Nessa temporada Aqui tem uma bolsa De alpinismo Uma mochila, né Spray das abelhas O rastro de fumaça Turbilhão Gloop Legalzinho V-Bucks Uma Azadelta Quebra-rocha Vamos ver os estilos Aqui tem o estilo dela Ah, eu não vi uma coisa Eu não vi se as primeiras skins Tem estilo, né Vamos ver se tem estilo ou não Tem estilo Ah, olha só Tem o estilo dela Com cabelo rosa E o estilo dela Com capuz aqui Toda perigosa, né Por isso que é X-Perigo Ah, eu preferi esse aqui Dela rosinha Achei muito top, mano Essas aqui eu gostei muito Sério Gostei muito E desse cara Vamos ver Ah, aqui o cara Deu aquela upada Aquele upgrade maroto, né O pescador Deu aquela evoluída Nesse estilo aqui Enfim Eu tava em qual categoria? Eu tava na Nessa aqui, né Aqui tem uma tela de carregamento Abóbora e tal Halloween Aqui tem envelopamento do Gloop Muito massa Gostei Emote com bandeira xadrez Uma dança Legal, legal, legal Aqui tem 100 V-Bucks Tela de carregamento Dupla de Bang Bang Ícone de estandarte Rastro de fumaça Ponto zero Nossa, que rastro top, mano Que isso Até combinou com o visitante, né Que eu tô usando ali O spray rosa Que tem uma asa delta Paraquedas radical Tem estilo? Tem estilo, mano Asa delta com estilo Olha, eu não lembro De ter as delta com estilo É a primeira vez que isso acontece Agora eu realmente Não tô lembrado Mas enfim Tem o estilo rosa E o estilo verde com preto, né Aqui tem uma tela de carregamento Do caveirão Uma picareta Lodoreta Do Slurp, né Tem dela vermelha e azul Daorinha picareta Sem ver bugs Aqui tem outra skin Na categoria 40 Medicina Versus toxina Ah, mano É sempre o oposto, né Tem tipo O lado dela de médica Aí depois tem o lado dela De tóxico, tá ligado Como se fosse o lado oposto Do negócio E aqui tem o estilo dela Tóxica Só que sem a máscara No caso Da hora Gostei dela O estilo de medicina Achei mais top ainda Aqui tem o beijo Um emoticon Uma mochila Com estilo também Mano, tudo tem estilo, velho Da hora também, né A mesma coisa Médico e tóxico Aqui tem uma tela de carregamento Um envelopamento Mais ou menos Não gostei tanto desse envelopamento Aqui tem sem ver bugs Um ícone Um gesto Ondulante Ah Aquela famosa Dancinha, né Famosa Uma música O fim A música O evento Agora virou música Do jogo, né Aqui tem uma tela de carregamento Mac intenso Outra picareta Baixada no magic Vamos ver Outro estilo também Ô, louco Tudo tem estilo Aqui um spray Sem ver bugs Um emoticon Piscadinha Uma Asa delta Bola maluca Tem do estilo dela Preta e branco Que é da skin Bola 8, né O conjunto da skin Bola 8 que eu citei antes Aqui tem Uma tela de carregamento Rastro de fumaça Raro Mais ou menos também Bola de bilhar Não achei tão daorinha Aquele do ponto zero Achei muito insano Estandarte da bola 8 Aqui o gesto Bambolê Aí, ó A galera ficou me zoando Que já tinha o gesto Bambolê Mas esse aqui é diferente Que agora foi lançado Sem ver bugs Aqui uma skin Bola preta e bola branca Do bola 8, né Essa bola branca Nem parece que é de bola Tá ligado Porque não tem o 8, né Então parece que é uma skin Só com traste todo branco Mas muito show E aqui do bola 8, né Da hora demais Uma skin épica Tela de carregamento Aqui tem a mochila Com estilo Estilo branco e preto, né Do bola 8 Assim como todo conjunto, né Aqui tem o emote Com retorno Envelopamento Bola preta Ó, esse envelopamento É da hora, mano Da hora Sem ver bugs O spray da skin A picareta da skin Da hora a picareta, mano Que da hora Repicadores Nossa, olha esse aqui Branco, muito show Aqui tem rastro de fumaça Espectro de luz Show Tela de carregamento Emote com o de um cogumelo Gesto cowboy imaginário Sem V-Bucks O spray do doguinho Asa Delta Marca metálica Vamos ver o estilo dela Da hora É a borboletinha, né É uma borboleta, parece Da hora demais Tela de carregamento Envelopamento chique Que muito chique mesmo Emote com Aqui tem uma mochila Valise das lâminas Com dois estilos Da hora Sem ver bugs Aqui é skin Descolada Versus chique Olha, vamos ver Ah, que da hora Que da hora, mano Essa skin, velho Olha esse estilo Que top Nossa, esse estilo Eu gostei muito Categoria 80, tá Aqui tem o standart Aqui tem a picareta Também Que da hora É tudo picareta dupla, né Se eu não estou enganado Não, acho que a do Slurpee Era uma picareta normal Aqui tem a tela de carregamento Da Demi Uma música Eletrônica Discoteca Então a musiquinha, né Da dança Que já tem no jogo Sem ver bugs Aqui o gesto Boing Ah, é um gesto Isso aqui Eu achei que ia ser um brinquedo Algo do tipo Aqui tem tela de carregamento Rastro de fumaça DNA Spray Lula lutadora Asa delta lendária Espiral de fusão Vamos ver Nossa Que asa delta top, mano Olha essa aqui Azuzona Isso aqui eu gostei muito Ficar ligado aqui, né Pelo jeito a skin Vai ser lendária também Aqui tem tela de carregamento Do robô Sem V-Bucks Emoticon Sem mira A mochila Carai Era o ponto zero Esse aqui é o ponto zero, mano Esse aqui é o ponto zero Literalmente Aqui tem Um ícone de standart Um envelopamento Cheve Tela de carregamento O estilo da picareta Foice de fusão Oh, louco, mano Olha esse aqui E por fim Na categoria C, hein Tem o que, mano Tem a skin do fusão Olhem só essa skin lendária Tem três estilos Tem essa aqui É, as skins tem menos estilos Que as que tinham antigamente Só que Também não era necessário Tanto estilo, tá ligado O que interessa É mudar bastante mesmo E os estilos dessas aqui Mudaram bastante Gostei muito Esse estilo branco Achei bem da hora E também pra quem não sabe Agora lançou já uma nova skin Na loja A skin do ponto zero Uma skin lendária, né Custando dois mil bucks Uma skin muito da hora Então, mano Esse par de batalha Tá repleto de novidade E você pode comprar ele De presente também Pro amigo seu, né Pro vinte e nove reais Caso você quiser Então comente aí Qual item do par Se você mais gostou E também o que você achou Do par de batalha Dessa temporada É claro que se você quiser Comprar ele me apoiando Eu vou ficar muito feliz E também você pode Estar participando De um sorteio De vinte e sete mil bucks Mais detalhes Na descrição desse vídeo Ok? Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui Tchau Tchau Tchau